Música Na hora de realizar o projeto de minas de superfície ou subterrâneas, é preciso pensar em duas regras básicas, o planejamento e o desenvolvimento. Esses requisitos garantem que todos estejam protegidos e seguros. Este é o tema deste episódio e você vai acompanhar passo a passo como planejar e executar o desenvolvimento de uma mina de rochas ornamentais. Vem comigo! Você vai ver que um bom planejamento começa pelo dimensionamento adequado e seguro, os taludes e bancadas e também de vias de acesso com um bom plano de trânsito, oficinas de manutenção em locais separados das áreas de trabalho e áreas de vivências para pausas, refeições e o descanso dos trabalhadores. Nas minas de rochas ornamentais, as análises topográficas e geológicas determinam o tipo de lavra, a extensão e a dimensão da cava. Com esses dados, é feito o planejamento do trabalho de mineração e nele estão incluídos vários pontos relacionados com a segurança e a saúde de quem vai trabalhar por aqui. Um ponto muito importante desse planejamento é definir a inclinação dos taludes e as dimensões das bancadas, que são escavados à medida que a mina vai crescendo. Esse dimensionamento é importantíssimo para que não ocorram deslizamentos ou rupturas de rochas. Outro fator decisivo para a segurança no desenvolvimento das minas é o cuidado na abertura das vias de acesso. Elas devem ser abertas de modo a manter a comunicação por meio de uma ou mais vias principais e devem ser projetadas para permitir o adequado deslocamento dos veículos de transporte com carga. Todas as vias devem permitir alternativas de saída, principalmente por questões de segurança em caso de bloqueio acidental de um dos acessos. E as não pavimentadas devem ser periodicamente umidificadas para minimizar a poeira. Existem medidas mínimas para a largura das vias. No caso das pistas simples, a largura ideal deve ser duas vezes maior do que a do maior veículo utilizado. E no caso das pistas duplas, três vezes maior. Mas às vezes pode acontecer de o plano de labra ou a natureza das atividades não permitirem essa largura toda. Nesse caso, as vias devem ser, no mínimo, uma vez e meia maiores que a largura do maior veículo utilizado. É preciso criar baias intercaladas para o estacionamento dos veículos e procedimentos e sinalizações adicionais para garantir o tráfego com segurança. Em qualquer caso, os limites externos devem estar demarcados e sinalizados de forma visível dia e noite. E nas laterais, onde houver risco de queda de veículos, devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu de veículo que trafegue por ali. Olha só! Elas podem ser construídas usando as próprias bochas de descarte. Falando em sinalização e procedimentos, existe uma espécie de código de trânsito interno nas minas. Eu estou aqui com o Leandro Policene, que é engenheiro de segurança do trabalho, que vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Leandro, como é pensado o trânsito numa mina? É isso! Toda mina deve possuir um plano de trânsito que faz parte do sistema de gestão de segurança. É nela que são definidos os procedimentos, que vão desde a autorização da entrada e saída de máquinas, equipamentos e pessoas dentro da mina, passando pelas definições de via de acesso e sinalização no trânsito interno da mina. Lembrando que o objetivo principal do plano de trânsito é a segurança das pessoas e motoristas de máquinas, equipamentos e veículos. O plano de trânsito é importante para todos, independente sejam pedestres ou motoristas. A segurança sempre em primeiro lugar. As praças de trabalho são áreas de grande fluxo de pessoas e equipamentos trabalhando simultaneamente. Para que tudo funcione em harmonia, é necessário seguir alguns requisitos, como Terreno regularizado, segregação de veículos leves e pesados, sinalizações, isolamento e controle de acesso e bermas, que são os degraus nos acessos. Como você vê, nas minas de rochas ornamentais, boa parte do trabalho é feito em bancadas com mais de 2 metros de altura. Se você for operar nessa bancada, deve utilizar cinto de segurança devidamente ancorado ou devem ser instalados guarda-corpos. Também vale destacar que tanto os cintos quanto as cordas ou cabos que fazem o ancoramento do trabalhador devem estar em perfeitas condições. E para fazer esse tipo de tarefa, é preciso ter treinamento mínimo de 8 horas. Essa atividade é realizada pela empresa onde você trabalha. Assim como vimos nas vias, é muito importante que as áreas de trabalho sejam umidificadas constantemente para conter a poeira. Essa frequência varia de mina para mina e é determinada pela empresa. E falando em água, coisas que não podem faltar são sanitários e acesso à água potável. Outra coisa que não pode faltar numa mina são oficinas de manutenção preventiva e corretiva separadas da produção, para que esse trabalho possa ser realizado da forma mais eficiente e segura. Detalhe, nestas oficinas devem ser implantados separadores de água e óleo. E também medidas de contenção de outros materiais que possam contaminar o meio ambiente para preservar o solo e os cursos d'água. Para completar, existe um ponto essencial no planejamento da mina, que são áreas de vivências adequadas ao conforto e segurança e saúde dos trabalhadores. Um ambiente saudável e adequado inclui Instalações sanitárias em boas condições de higiene Vestiário e alojamento em quantidade proporcional ao número de trabalhadores Cozinha e local das refeições isolado da área de produção e das instalações sanitárias Lavanderia ou contratação de serviços de terceiros E ainda, uma área de lazer para a recriação dos trabalhadores. Em caso de falta de espaço, pode-se usar a própria área de refeições nos intervalos entre elas. Hoje você viu que análises topográficas e geológicas bem feitas são fundamentais para o dimensionamento correto dos taludes. Como avaliar o terreno e a jazida para definir o melhor tipo de lavra A importância de criar vias de acesso estratégicas, praças de trabalho com condições adequadas, oficinas para manter tudo funcionando e áreas de vivência para garantir sua saúde e a qualidade de vida. Como você viu, planejar o desenvolvimento de uma mina traz benefícios para todos os envolvidos. O 100% seguro fica por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio. Até lá! O 100% seguro fica por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio. O 100% seguro fica por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio. O 100% seguro fica por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio.